Música O Ministério Infantil não entrará em férias. No mês de julho teremos a escola bíblica de férias para crianças de 4 a 11 anos. Não deixem de trazer seus filhos. O curso Perspectivas é um curso para ampliar a sua visão. Ele vai tratar sobre os propósitos de Deus e o seu desejo de ser conhecido e adorado em todas as nações. O Perspectivas é um movimento mundial. Já está presente em 40 países, já são 250 mil pessoas participando dele. Todos com o objetivo de conhecer o seu papel no reino. E agora ele está bem perto de você. O curso Perspectivas está chegando. Faça sua inscrição. As vagas são limitadas. A gente se vê lá. Música Não precisa ficar triste. A escola bíblica e o centro de treinamento ministerial estarão em férias no mês de julho. Mas retornarão às suas atividades no dia 20 de agosto. Se você entende a importância de estudar a Bíblia para a sua caminhada com Cristo, deve entrar hoje mesmo no site da Borda e fazer a sua inscrição para o segundo semestre de aulas. Música 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 Música